Viva! Viva! Quando venho, querido, andarei Não venço Quando venho, querido, andarei Não venço Viva! Quando venho, querido, andarei Não venço Quando venho, querido, andarei Não venço Viva! 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 Eu acho que tem um monte de música. E ele realmente ficou muito legal. Vou tocar meu barra bem, a lágrima é o que eu sou bem, vou tocar meu barra bem, a lágrima é o que eu sou bem. Vou tocar meu barra bem, 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 vou tocar meu barra bem Mãe, 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 Mãe. Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.